Pessoal, notícia urgente! Presidente Jair Bolsonaro acabou de surpreender o deputado André Janones. Então, no dia 23 de agosto, um dos coordenadores da campanha de Lula e que é fera em propagar fake news, André Janones, havia feito um Twitter em que dizia estar falando sobre a, abre aspas, situação do miliciano e declarava que se fosse processado, teria mais, abre aspas, palco e holofotes. Abre aspas, olha a situação do miliciano, se me processar, me dá mais palco e holofotes. Se não me processar, eu continuo deitando e rolando na cara do vagabundo. É o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, declarou Janones na ocasião. Então, pessoal, notícia bomba! Neste último sábado 8, André Janones voltou ao Twitter para dizer que foi processado pelo presidente Jair Bolsonaro e se justificou dizendo que não citou o nome de ninguém na postagem. Entretanto, vale lembrar que Janones já foi processado em outras ocasiões por ter chamado o vereador Carlos Bolsonaro de miliciano e vagabundo. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral já determinou em setembro que Twitter e Facebook excluíssem publicações de Janones por divulgar conteúdo falso. Em uma postagem, o deputado chegou a acusar o presidente Jair Bolsonaro e seu partido de atuarem diretamente para a suspensão do piso nacional da enfermagem. Então, pessoal, no documento compartilhado por Janones sobre o processo aberto pelos advogados do presidente Jair Bolsonaro, é possível ver que o presidente e sua equipe consideraram o ato uma, abre aspas, lamentável postura por parte de um parlamentar. E ainda destacam que o deputado comete crimes acreditando na impunidade. E aí